Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa decisão que permitiu acesso de jornal a dados sigilosos de cartão da Presidência da República. Ex-procurador Dallagnol terá que indenizar Lula por apresentação de PowerPoint em entrevista coletiva. E mais, separação amigável não impede julgamento de pedido de indenização de um cônjuge contra o outro. O STJ Notícias começa agora. Entre as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, o presidente da Corte suspendeu decisão que permitiu acesso de jornal a dados sigilosos de cartão da Presidência da República. As informações com a repórter Jéssica Castro. O ministro Humberto Martins suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que permitiu ao jornal o Estado de São Paulo ter acesso às informações sigilosas do cartão de pagamentos da Presidência da República no período de janeiro a março de 2020. Para o presidente, o cumprimento da decisão do TRF3 poderia expor informações sensíveis, relativas, por exemplo, a despesas com alimentação, transporte e hospedagem das autoridades e suas equipes de segurança e apoio, podendo comprometer de forma crucial a segurança dessas pessoas. Em ação ordinária, o jornal solicitou acesso às informações de todas as despesas presidenciais feitas com o cartão naquele período, com detalhamento dos serviços pagos. A União prestou as informações, mas resguardou a divulgação de 7% do total das despesas referentes a itens classificados como sensíveis e sigilosos. O TRF3 deferiu parcialmente o pedido do jornal para que a União franqueasse o acesso às informações e documentos relativos às despesas presidenciais no período solicitado, de forma discriminada e acompanhada dos documentos comprobatórios, incluindo aqueles classificados como sigilosos, desde que não se referissem a questões de segurança nacional. No pedido de suspensão dessa decisão, a União argumentou ao STJ que o cumprimento traria risco de dano irreparável. O ministro Humberto Martins entendeu estar devidamente caracterizada a lesão à ordem e à segurança pública, porque ao desconsiderar a legitimidade do ato administrativo que resguardou as informações, o Judiciário interferiu na seara administrativa e substituiu o Poder Executivo quanto à decisão técnico-estratégica sobre a classificação de sigilo. O ministro ressaltou que, nas instâncias ordinárias, o debate pode prosseguir, mas sem a subsistência da liminar que ordenou a divulgação imediata de todas as despesas presidenciais, sob pena de se tornar irreversível o prejuízo. E a ministra Suzete Magalhães aplicou decisão da Corte Especial e fixou no percentual legal os honorários em causa de grande valor. A ministra Suzete Magalhães, aplicando o recente entendimento da Corte Especial do STJ no tema 1.076 dos recursos repetitivos, reformou o acórdão que havia definido honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa. No caso julgado pela ministra, uma empresa opôs embargos de divergência contra a córdão da primeira turma, que nos autos de uma execução fiscal fixou os honorários do advogado por equidade em 1% do valor da causa, mais de R$ 2,7 milhões. A embargante apontou como paradigma a córdão da segunda turma, que adotou a posição seguida posteriormente pela Corte Especial. Ao acolher os embargos, a ministra aplicou o recente entendimento da Corte Especial que estabeleceu a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da presença da Fazenda Pública na LIDE. Dessa forma, a ministra fixou os honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada nos percentuais mínimos estipulados no CPC de 2015. Nas decisões colegiadas, a terceira sessão especializada em Direito Penal decidiu que a competência para julgar tentativa de saque de cheque falso é do juízo do local da agência onde a vítima tem conta bancária. Os detalhes com o repórter Rafael Porfírio. O caso analisado foi de estelionato contra uma correntista de agência bancária localizada no município de Urupês, em São Paulo. A vítima procurou a delegacia local para denunciar a tentativa de compensação de um cheque clonado que não foi pago por insuficiência de fundos. O cheque foi depositado em Curitiba. O juízo de Urupês declinou da competência sob o argumento de que eventual crime de estelionato se consuma no momento e no local em que o agente obtém a vantagem lícita seria, neste caso, a capital paranaense. O juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba suscitou o conflito no STJ por entender que a competência é do local da agência em que ele seria sacado, ou seja, o local no qual a vítima possui conta bancária. A terceira sessão reconheceu a competência do juízo da comarca de Urupês para julgar o caso. A relatora do conflito de competência, a ministra Laurita Vaz, explicou que quando se está diante de estelionato cometido por meio de cheques adulterados ou falsificados, a obtenção da vantagem ilícita ocorre no momento em que o cheque é sacado, pois é nesse momento que o dinheiro sai efetivamente da disponibilidade da entidade financeira sacada para, em seguida, entrar na esfera de disposição do estelionatário. Para o colegiado, o local de obtenção da vantagem ilícita nesses casos é o da agência bancária onde seria sacado o cheque falso, isto é, onde a vítima possui conta. O ex-procurador Deltan Dallagnol foi condenado pela quarta turma a indenizar o ex-presidente Lula por entrevista coletiva com denúncia apresentada em PowerPoint. Por maioria de votos, o colegiado condenou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à entrevista coletiva concedida em 2016, quando utilizou uma imagem criada no programa de computador PowerPoint para explicar denúncia apresentada contra o líder do PT na Operação Lava Jato. Dallagnol participou da entrevista para o esclarecimento do caso do triplex do Guarujá e utilizou a imagem para apontar Lula como figura de comando do esquema criminoso investigado. Para os advogados de Lula, Dallagnol feriu direitos de personalidade do ex-presidente em rede nacional de televisão, exercendo um juízo de culpa mesmo antes do início da ação penal, além de trazer acusações que nem sequer faziam parte da denúncia. Ainda segundo eles, a entrevista coletiva foi replicada em diversos sites do Brasil e do exterior, ampliando a dimensão do dano à imagem do ex-presidente. Confirmando a sentença de primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a atuação do ex-procurador ocorreu dentro de suas funções como membro do Ministério Público Federal, não havendo abuso de conduta. No STJ, o relator do Recurso Especial de Lula, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é configurado abuso de direito quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe confere, não observa a função social do direito subjetivo e, ao exercitá-lo, causa prejuízo a outra pessoa. Salomão apontou que, por meio do recurso do PowerPoint, Dallagnol utilizou palavras que se afastam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal e entendeu que ele incorreu em abuso de direito ao caracterizar Lula como comandante máximo do esquema de corrupção e maestro da organização criminosa, bem como ao anunciar fatos que não faziam parte do objeto da denúncia. Em outro julgamento, o colegiado entendeu que a celebração de acordo judicial que converte a separação litigiosa em amigável não impede o prosseguimento da ação de pedido de indenização de um cônjuge contra o outro. Por unanimidade, a quarta turma reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que a ex-esposa, ao firmar acordo na separação, renunciou tacitamente ao direito de obter reparação pelo alegado comportamento agressivo do ex-marido. O processo aponta que o acordo tratou apenas da separação de alimentos e da guarda do filho do casal. A mulher requereu a separação alegando culpa exclusiva do ex-marido, que ameaçou agredi-la fisicamente, inclusive na presença da criança, além de ter passado a persegui-la. Ela pleiteou ainda indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgar o mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. O Tribunal de Justiça de São Paulo, concordando com a sentença de primeiro grau e com a tese de renúncia tácita, também negou o prosseguimento da ação. Ao STJ, a mulher sustentou que a Corte Estadual, ao estender os efeitos do acordo aos demais pedidos, violou o artigo 843 do Código Civil, segundo o qual a transação deve ser interpretada restritivamente. O relator do Recurso, o ministro Marco Busi, pontuou que o acordo celebrado no caso dos autos deve se restringir aos pedidos de separação, alimentos e guarda do filho, pois em nenhum momento a ex-esposa declarou expressamente desistência ou renúncia ao direito no qual fundamentou o pedido de indenização. O relator destacou que, de acordo com a recorrente, o único objetivo ao firmar o acordo foi preservar os direitos do filho, razão pela qual fez questão de que a reparação dos danos não fosse incluída, já que pretendia prosseguir com a ação em relação a esse pedido. No voto do relator, seguido por todos os ministros da quarta turma, foi ressaltado que não há incompatibilidade lógica entre o acordo em torno da pretensão principal, que trata da separação, e o prosseguimento do processo em relação às pretensões conexas. Na segunda turma, os ministros decidiram que benefícios tributários federais para compensar pandemia não podem ser estendidos a estados sem lei específica. O colegiado negou o pedido de uma empresa que, alegando dificuldade para quitar seus débitos com o fisco estadual em razão da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, pretendia obter benefícios tributários equivalentes aos concedidos em nível federal. Em mandado de segurança, a empresa pedia a suspensão do pagamento de tributos estaduais já parcelados no período de março a dezembro de 2020 com a transferência do vencimento para o fim do parcelamento. A defesa argumentou, entre outras coisas, que uma portaria do Ministério da Fazenda autorizou a postergação do pagamento de tributos federais para os contribuintes de municípios abrangidos pela decretação de calamidade pública em nível estadual. E essa norma, por simetria, deveria ser aplicada também aos tributos estaduais. Além disso, sustentando haver ofensa ao princípio da isonomia, a empresa apontou ainda outras normas que concederam prorrogação de vencimentos para micro e pequenas empresas. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo sob o fundamento de que cabe aos Estados legislar sobre os tributos de sua responsabilidade. No STJ, a relatora do recurso da empresa, a ministra Assuzete Magalhães, destacou que, embora o judiciário reconheça os efeitos negativos da covid-19 na atividade econômica, o Supremo Tribunal Federal, julgando um caso parecido, declarou que não cabe ao juiz decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas para amenizar os prejuízos da pandemia, sob pena de substituir a atuação dos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. Desta forma, para a segunda turma, não é possível, sem lei específica do próprio Estado, estender para tributos estaduais os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do Simples Nacional, ou mesmo os benefícios concedidos por alguma outra unidade da federação. O STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. E o nosso portal está com uma novidade, o glossário STJ. Algumas expressões jurídicas utilizadas nos textos estão vindo com a explicação de forma simplificada para facilitar a compreensão das notícias. Entra lá para ver. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri